Pode ser notória ou despercebida Mesmo passageira, instantes que marcam Uma vida inteira, enviados anjos Não dá pra esquecer Teu castelo de sonho, mesmo inacabado Teu lado risonho e um lindo passado Para o céu partiste, a vida continua Só que agora é triste, esta falta sua Pode ser notória ou despercebida Todos têm uma história na estrada da vida Mas ficam pra nós, ao mundo saber Outras relevantes, mesmo passageira Instantes que marcam uma vida inteira Enviados anjos, não dá pra esquecer Por aqui, amores, ficou seu legado Seu parte em flores, pra sempre lembrado Seguidores seus espalham amor Que cantam pra Deus, anjo cantador Seguidores seus espalham amor Que cantam pra Deus, anjo cantador Seguidores seus espalham amor Seguidores seus espalham amor